Olá, amigas e amigos. Estou aqui com a minha amiga, secretária da Educação, Cláudia Melozes. Nós estamos aqui no núcleo Vicente Juliano Minguini, na creche que está sendo construída. Uma creche que ela teve início, a conquista nossa, desde 2009, quando eu era vereador e a nossa querida prefeita Ivana era prefeita na época. Nós trabalhamos muito para aliviar a demanda de vaga de creche. Infelizmente, demorou para acontecer e em 2017, meu querido amigo, meu querido irmão, João Cury, que foi secretário da FDR, anunciou a liberação dessa creche e em 2018 teve início. E ela teria que ser terminada até agosto de 2019. Infelizmente, até hoje não foi entregue. 2021, quando eu e a Ivana assumimos o compromisso, a gente tirou a empresa que estava aqui dificultando. Então, veio agora a nova empresa que teve início essa semana e nos próximos meses será entregue essa creche com vaga. É uma creche escola para 120 crianças de 0 a 3 anos. Isso vai aliviar muito a demanda que nós temos das crianças que precisam da creche para os pais trabalharem. Essa creche vai acabar com a nossa demanda da lista de espera. Nós temos uma lista de espera muito grande aqui na região e essa creche vai atender toda a demanda. Nós já temos todos os móveis e estamos acompanhando a obra de ventinho para atender os pais que precisam do trabalho. Estão necessitando muito dessa vaga. Porque as outras creches nossas, nós não temos espaço físico ainda para atender toda essa demanda. Eu queria aqui agradecer o empenho da nossa querida prefeita Ivana, que não me deu esforço, batalhando, para que a gente escurtasse o tempo para inaugurar essa creche e dar oportunidade às crianças frequentarem a creche e os pais poderem trabalhar. Obrigado.